Pronto, a gente vai comer o sanduíche do Dante, tá bom, Dante? Tá feliz, Dante? Era isso que você queria, Dante? O sanduíche maluco do Dante. Meu Deus. Quem dê, papai? Vou lá pegar, tá? Vou pegar as coisas pra fazer o sanduíche do Dante, beleza? Olha o mumu, gente! Temos aqui uma fatia de pão com queijinho e a outra fatia de pão. Ah, as pessoas entrando no meu descuírodo aqui. É o Dante que entrou? Oi, Dante, me ensine a fazer o seu pão. Toshi, eu tô vendo isso, Toshi. Que bom, coisa boa, tá? Vamos lá. O Dante vai estar aqui para não deixarmos cometer equívocos. O quanto de doce de leite, Dante? Apenas o necessauro? Eu gosto de passar só uma camada necessária. Não viro 500 quilos de doce de leite que nem o Little fez, não. Eu passo só uma camada leve mesmo, de cada um dos dois. Isso aqui me parece suficiente. Mas tem que preencher bem. Tá, então é um sanduíche realmente pobre, assim. Tipo, pô, acabou o doce de leite, acabou a maionese. Só com a sobra dos dois. Não, não precisa ser. Não precisa ser pobre também, né? Não, eu vou botar pouco, porque daí eu consigo sentir a experiência, né? Completo. Sentir a maionese e vou sentir o doce de leite. Tem um queijo, não tem não? Tem, tem o queijo. Você vai definir, Toshi. Até o momento, dois youtubers desgostaram e dois gostaram, Toshi. Mas eu é ladroagem, porque eu como até cimento. Aí eu é fácil. Eu vou gostar, eu vou gostar. Eu me conheço, eu vou gostar, Toshi. Tá, eu diria que tá os dois iguais. Tá balanceado, como o Thanos gosta. Perfeitamente balanceado. Perfeitamente balanceado. Seja o que Deus quiser, Toshi. Não, eu vou morrer, não é ruim, não. Calma, vai. Vai morrer, não. Vai morrer, não. Saboreia. Aprecia. Olha, eu tô achando curioso, porque eu tô achando que dá pra sentir mais a maionese do que o doce de leite. Pois é, você falou que era o contrário, né? Que não ia dar pra sentir a maionese. É. Não é ruim, não. Testado é aprovado? Testado é aprovado. Mas é que eu falei, eu não conta. Eu sou fácil. Conta sim. Obrigado, Xerox. Obrigado, você mesmo. Conta sim.